Meus amigos, hoje nós estamos aqui no centro de Mangonguá, né? Aqui é onde tem as barraquinhas da feira da madrugada. É um local muito movimentado à noite. E tem alguns artesanatos ali, ó. Vamos dar uma olhada, pra gente apreciar como é que é. Os artesanatos desses. É um local muito bonito. E vamos apreciar aqui uns artesanatos aqui. A lojinha tem bastante coisa, né? Pra levar de lembrança. Os artesanatos bonitos aqui, ó. É onde tem a feirinha da madrugada. A lojinha tem bastante coisa. Amém. 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 Mas aqui fica muito bonita para tirar foto, hein? É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos dando uma volta aqui na cidade de Mungamá. Vamos aperfeiando o movimento aqui para ver como é que está a coisa por aqui. As pessoas olham, ficam imaginando. E já está acostumada com pessoas filmando. Onde tem um patinho ali, mergulhão? Ele mergulhou agora. Vamos ver onde ele vai sair. Ele aqui, olha, onde saiu aqui, olha. Olha lá. Ele mergulhou lá na frente e saiu aqui na ponta. Vamos ver se ele sai com algum peixe na boca. Cadê ele? conversation Então, eu falei aqui, espera aí. Olha aqui onde saiu, olha. Aqui é danada. Mergulhou lá na frente e saiu aqui. Olha lá, olha. Vamos ver agora E se ele sai com o peixe na boca Vamos adivinhar onde ele vai sair E se ele sai do outro lado da passarela Ele aqui, mergulhou lá na frente e saiu aqui E nada do peixe Vamos sair pessoal Aqui nós estamos no centro É a igreja católica É a reforma Aqui tem um parque É a igreja católica